Salve galerinha, todo mundo tranquilo né? O Geotrack pra vocês é uma proposta diferente, tá? Então também vai ser um formato de vídeo diferente, aliás um pouco da mesa do antigo com o novo Mas eu acho que o conteúdo vai ser legal Eu fui abordado no YouTube aqui Pra fazer um vídeo, um experimento Com a seguinte perspectiva As coisas estão caras aqui no Brasil Aqui não, aí no Brasil, porque eu não tô no Brasil né? Mas eu quero mostrar o cenário brasileiro Então as coisas estão caras aí O computador é caro Você quer um computador com potência pra jogar é muito caro O Raspberry Pi que pra gente aqui é uma coisa barata Por exemplo de 4GB Eu vou tapando o preço aqui na tela em algum lugar Mas custa então de 30, 40 euros Bom, só a plaquinha, tem que comprar alguns acessórios Então já consome o preço e tudo mais né? Mas o famoso Raspberry Pi Zero não é caro Aqui ele custa 11 euros No Brasil eu não sei o preço Também vou tapando na tela aí pra gente fazer um comparativo Não se preocupe que vai ter preço de tudo, tá? Se não for agora em algum momento específico Então a ideia era tentar mostrar se é possível você Seja por um motivo temporário, seja por algum uso bem específico Substituir o seu computador, o seu notebook Ou o que seja por um Raspberry Pi Mas não o 4 Porque o 4B com 4GB, 8GB de RAM É muito fácil né? De a gente fazer esse teste Mostrar vários casos de uso Mas sim com o Raspberry Pi Zero E no caso do nosso vídeo O Zero Tab Então solta a vinheta pra gente verificar isso aí Então a ideia é essa É a gente ver se eu consigo substituir O nosso computador do dia a dia Seja notebook, seja PC de mesa e tudo mais Por um Raspberry Pi Zero, tá? E eu vou usar o W só pelo Wi-Fi Que basicamente é a diferença do Zero pro W E do W pro WH, se não me engano Que é o nome da cultura que eles dão Porque o H tem aqueles pinos Não faz falta pra gente nesse projeto Então o Zero Dá Foi escolhido por questão financeira Pelo preço ser extremamente baixo Então a ideia é Eu consigo substituir o meu computador por isso Porque se eu conseguir O preço vale a pena Até hoje eu estava vendo aí Pessoal discutindo no Brasil E tanto tempo que eu estou fora do Brasil Então eu posso estar um pouco por fora do mercado De usados né? Porque quando eu faço pesquisa Eu sempre tento privar pelo novo Por algo que você pode comprar em escala Quero dizer Vamos supor que algum dia eu tenha muitos seguidores E sei lá Uma grande parte de seguidores Queiram fazer aquilo que eu disse Ou acham que é um bom conselho E querem seguir Eu não posso me confiar em um Um único produto né? Então Eu vejo o pessoal reclamar muito Que o Raspberry Pi 4B Está a um preço quase de notebook Usado com i5 de terceira, quarta, quinta geração Alguma coisa do gênero Então Não justifica você comprar um Raspberry Pi Em prol de notebook Mesmo que usado em um pouco mais velho Porque você vai ter ali Limitações com o Raspberry Pi Em um momento ou outro Bom Então tá bom Como que nós vamos fazer o nosso teste? O que eu vou usar Como periféricos e acessórios E etc E no final Para fazer as ponderações O que eu vou considerar Como produto para você comprar Como periféricos para você comprar Na hora de estar usando o Raspberry Pi Beleza? Eu vou estar usando a NextDoc No canal Se não saiu ainda vai sair O vídeo sobre o review dela Que eu fiz Então a NextDoc Para quem não conhece É basicamente um notebookzinho lá Que só tem a tela Teclado e mouse Da bateria Um caixão de som Não tem notebook Não tem o cérebro da coisa Então é basicamente uma Tela com teclado e mouse E ele também tem um hub interno Então facilita os meus testes Facilita o meu uso Se eu quisesse fazer isso Se eu precisasse fazer isso Mas Para o uso Vamos dizer Da análise financeira Do vídeo Eu vou me basear De outra maneira Vou comprar o Raspberry Pi Uma casezinha Para proteger ele Com um dissipador E aparentemente Pelos nossos testes É importante Então um dissipador Não precisa ter O arrefecimento ativo Mas tem que ter Pelo menos um dissipador Porque ele ficou Bem quente Tá? Como periféricos Vou trazer Qualquer mouse Teclado Só para funcionar Nesse momento Nós vamos precisar De uma dock USB É Vou trazê-la também Para compor O preço final Desse produto Correto? Eu não quis trabalhar Com HDs Com SSDs Nada do gênero Para armazenamento Assim só cartão de memória Porque isso Deixaria o projeto Extremamente mais complexo E caro E o nosso foco É preço Se a gente fosse Trabalhar com HD A gente teria que Colocar um hub Alimentado Seria uma segunda Fonte a mais Para alimentar esse hub E aí você Já começa a ter um monte De problemas Começa a subir Drasticamente o custo O próprio HD Vai ser um custo Muito grande Comparado Ao Raspberry Pi Se eu for comparar Para o meu preço Você terá uma noção Um HD 2,5 GB SSD Tá custando Em torno de 35 euros Você consegue achar De marca branca Enquanto o Raspberry Pi Tá 11 Ou seja O HD é 3 vezes mais caro Do computador Eu achei assim Inviável Para a questão financeira Se eu quero manter o custo Extremamente baixo O mais baixo possível Tá bom? Como tela Como monitor Eu não vou dar palpite Não vou falar nada Porque isso aí Pode existir mil cenários Diferentes Como você usar Uma TV Que você já tem em casa Que tem HDMI Um monitor Que você já tem em casa Que tem HDMI Comprar um monitor usado Ah não Mas o monitor Tipo assim Eu vou economizar No controle inteiro Vou economizar em tudo Comprar o teclado e mouse Mais barato que tiver Mas eu quero um monitor grande Para o menos visualizar melhor Seja porque eu quero Porque eu gosto Porque eu tenho um problema De visão Não me interessa Então o monitor Eu não vou avaliar Vou deixar o monitor Fora desse cenário aí Para a gente poder Também não ter Tanta variável Tanta coisa Para poder Pesar no final Tá bom? Então se você está Fazendo um comparativo De controle de mesa Com o Raspberry Pi Leve em conta Que eu não estou usando O monitor E se for no notebook Que paciência Quando não é justo Bom Primeiro problema No Raspberry Pi Que eu achei Que nós iríamos ter Seria a memória RAM Porque a memória RAM De 512 E um processador De 1 GHz De um único core Tá? Mas os meus testes Mostraram o contrário Mostraram que a memória RAM Não é o preocupante Pelo menos Como eu executei E sim O processador É o mais preocupante Tá? Então bom Eu tentei testar O Debian ARM Obviamente O Manjaro ARM também Ubuntu ARM Obviamente Também Eu vou parar de falar ARM Porque obviamente Tem que ser ARM Time Core Puppy Linux Diet Pie Com sistemas operacionais Eu não quis passar Além disso Porque eu já acho Que nós já temos Uma ótima seleção De sistemas operacionais Que a gente pode tentar Trabalhar Para fazer os testes Para mostrar Como aquele Que se comporta Em cada um De sistemas operacionais De acordo com Isso Aquilo E etc E tal Então Já achei uma seleção Bastante interessante Essa Que eu fiz Mas o resultado Não é interessante Para começar O Debian Ubuntu E o Manjaro Nem funcionaram Não botaram Se a gente olhar No site Lá Dessas Distros A gente vai ver Que quando você tem A versão Para Sper Pie Que é o caso Do Ubuntu E do Manjaro Você já tem Uma lista De quais Sper Pais Foram testados O E0 Nunca está nessa lista Então Teoricamente Não tinha que funcionar Eu fiz Só o procedimento Até onde eu sei Não funcionou Infelizmente Porque eu queria Muito testar O Manjaro Que tem várias Interfícies gráficas Diferentes Porque isso Influência diretamente Na Maranhão Que era Nossa Preocupação inicial Mas Nem sequer botou Eu evitei também Já nesse ponto Deixa eu falar isso De procurar Uma coisa Extremamente complicada Extremamente profunda Você tem que fazer Um monte de coisa Para que funcione Pelo seguinte motivo A ideia não é só Provar o caso de uso Não é só Provar a teoria A ideia que também Era que Se fosse positivo Se fosse possível Que fosse possível De uma maneira Que as pessoas Conseguissem Replicar em casa Pessoas que tem Um pouco menos De conhecimento Em Linux Não fala em informática Fala em Linux Porque nesse caso É o que nós estamos Trabalhando Então eu tentei Pegar uma coisa Mais fácil De se realizar Em casa Para alguém Que não tenha Tanto conhecimento O Debian Nem mesmo tinha Uma lista de placa Só uma Debian Versão ARM Não botou também Não funcionou Então já são Três temas operacionais Que estão fora Porque nem mesmo Botaram Tá bom Já o Time Core Eu tive um problema Com ele Eu ouvi tutoriais De pessoas usando ele Na internet Porque eu não conseguia Fazer funcionar De maneira alguma Não consegui Replicar eles No final das contas O único passo Que me faltou Foi um tal Do InScript Que devia estar Num lugar Que não estava E eu não consegui Fazer funcionar Porque o Time Core Tem um problema Ele é tão Enxuto Que ele não vem Com quase nada Por exemplo Ele não tinha Os drivers da Wi-Fi Para o Raspberry Pi 0W Eu tentei colocar Aparentemente funcionou Mas eu não consegui Fazer conexão Com a minha Wi-Fi Para eu poder baixar Uma interface gráfica Um desktop environment Para poder Trabalhar Alguma coisa nele Porque Esses eram os requisitos Que já já vou falar Com esses requisitos Que a gente vai precisar Que a gente focou No vídeo, tá? Então eu também Desisti dele Porque o que eu tentei Eu estava começando A entrar no nível De dificuldade Que muita gente Não ia conseguir fazer Eu ia ter muita dificuldade Para fazer Se conseguisse fazer E Infelizmente não funcionou Eu achava Que o Pupilinus Seria uma grande promessa Para esse nosso cenário E infelizmente Não funcionou Tá bom? Então o Pupilinus Também está fora Perdão Time Core Está fora Time Core Time Core Eu vou me corrigir Na edição aí Sobrou então O DietPy O Pupilinus E obviamente Que eu testei O Raspberry Pi OS Que eu falo Um antigo Raspian Embora eu vou mostrar Para vocês um pedaço Da filmagem Eu quero tentar Deixar o vídeo O mais curto possível Embora eu sei que vai ser Um vídeo longo Eu vou mostrar Para vocês Quais foram os problemas Desses sistemas operacionais Que a gente conseguiu testar Só que antes Eu quero mostrar O que é Que a gente tinha A intenção de testar O que a gente tinha A intenção Que isso fizesse Que esse computador Que esse Raspian Realizasse Para que ele fosse Possível substituir Um computador normal A primeira coisa Que eu quero deixar claro É que A ideia é que ele fosse Um computador Para um uso simples Para um usuário básico E daí vem a premissa De que eu não quero Ser complicado demais Para fazer Porque se é Para um uso básico Para um usuário básico Ou você tem que ter Alguém de TI Que usa Linux Ou entende bastante Linux Para fazer para você Ou você vai ter Muita dificuldade Para fazer Certo? Então os usos básicos Os usos básicos Que eu dei Para esse teste Que eu quis realizar Para saber se eu consegui Executar De uma maneira Viável Não vou nem falar Usar nenhum outro adjetivo Era Usar a internet Seja o navegador que for Vocês vão ver isso Nos testes lá Usar um editor de texto Seja o LibreOffice Ou o AbWord Eu queria algo Um pouco mais complexo Para você editar Para fazer um trabalho De escola De faculdade Um documento Para o seu chefe Eu ia testar Tabelas de Excel E etc E LibreOffice Calc E tal Só que no final Acabei não testando Porque na minha opinião Se o Word funciona O Excel não vai estar Muito longe Então também seria possível Tá? Dentro da internet Não só navegar em páginas Que era uma coisa importante Mas abrir o YouTube E conseguir assistir um vídeo Do YouTube Sem dúvida Eu não consigo Continuar vendo meus vídeos Não, brincadeira Porque eu quero dizer Um uso de casos pesado Que eu posso imaginar Para o computador Usando um browser Que já é uma coisa pesada Para se executar Seria um vídeo Do YouTube Por exemplo E... Bom Foi o que eu tentei usar Em outros lugares de vídeo Mas a gente não pode, né? Depois executar algumas mídias Tá? Ou seja Executar Conseguir reproduzir Um vídeo Um filme Conseguir reproduzir Uma música E conseguir abrir E visualizar uma foto No início Eu queria tentar Fazer uma edição leve Das três, tá? Só que eu comecei A achar extremamente inviável E desistir logo de cara De fazer edição Então eu não vou incluir A edição Nesse Caso aqui Porque Em alguns casos Vocês vão ver Que simplesmente É produzir um vídeo Um vídeo do canal Inclusive Em Full HD 1080p A 60 frames por segundo Foi impossível Não funcionou Outros Demoraram muito E outros Outros cenários Por aí Então esses são os testes Que nós realizamos, tá? Agora eu vou mostrar pra vocês Algumas filmagens Sobre o sistema operacional Como que ele se comportou Como que ele demorou Primeiro que eu vou falar de cara O tempo de boot deles É enorme Demora muito Só pra bootar Tá? Não é um tempo de boot fácil Rápido Que você consegue fazer De maneira agradável E o resto eu vou deixar Pra próxima etapa do vídeo Então vamos lá assistir Galerinha, galerinha Antes de começar o vídeo Só um Uma anotaçãozinha aqui, né? Só uma observaçãozinha A pessoa que me pediu Pra fazer esse vídeo É o Rafael Abad Deixa eu ver o nome Porque eu sou livre de memória Não, acho ruim Rafael Abad Ribeiro Curinha, tá? Foi ele que me pediu Pra fazer o vídeo Então isso foi uma parceria Entre nós dois A gente teve Nós tivemos A gente teve Ó, coisa feia Nós tivemos muita comunicação Pra realização desse vídeo, tá? Então foi uma parceria nossa Pra poder realizar esse teste aí Pra fazer esse Estudo de caso Se Isso era possível ou não Então eu quero deixar um Olhecimento pra ele aí Que deu a ideia Que ajudou no processo Que deu bastante Ideias ao longo do caminho também Não só a ideia inicial E Cara Fora, velho Alguma outra ideia dessa aí Você pode falar com a gente Que a gente tá disposto A continuar tentando E fazendo aí, beleza? Bom Agora vamos pro vídeo Então, bom Esse aqui é o PupOS Pup Linux, aliás Perdão Só que tem um problema O Pup Linux Ele, teoricamente Essa imagem aqui Ela roda da Da RAM, né? Ou seja Da memória RAM Ela não tá instalada E Você supostamente Deveria instalar Então O problema é que Eu não consigo fazer O boot do SbPi Pro pendrive Nesse 0W Inclusive Vai ser uma complicação Muito grande Conseguir instalar isso aqui Talvez fosse possível Se a gente usasse Um SbPi 4 Por exemplo Pra dar o boot Pela pendrive Instalar um cartão de memória E passar pra cá Só que eu tô partindo O pressuposto Que vocês não tem Essa condição Tá? E eu não sei Se é possível Fazer boot Do SbPi Pro pendrive Não testei Não pesquisei muito Mas do meu SbPi 3 Eu não conseguia Tá? Tentei no 3 Eu não conseguia E hoje eu não tenho Mais nenhum 3 Eles foram vendidos Então o que acontece No Pup É o seguinte Você sempre vai ter Essa enjoeira Aqui nesse Setupzinho Dele aqui Eu vou pôr O que eu preciso colocar Então a série de som Sempre na HDMI Eu marquei isso aqui A primeira vez Eu não vou marcar de novo O time dele que eu vou pegar Então a única vez que eu vou marcar Na verdade vai ser O time zone aqui Nesse caso Que tá sendo americano Então eu não preciso mexer Mas vocês vão precisar provavelmente Então vamos aqui Europa Tá chegando perto E pronto E eu vou dar um ok O segundo pop-up Que vai me dar aqui E ele demora E eu vou te falar Que o tempo de boot Desse aqui É extremamente grande Pelo seguinte motivo Ele tenta Procurar Na hora do boot Interfaces de rede E principalmente Um driver Um disco ótico E essa parte Demora Mas demora Muitíssimo Tá bom? Ele vai travar Aqui Não vai abrir Pelo menos Essas vezes que eu tentei Não abre Quando eu terminei de carregar Comece a carregar a página Você não faz scroll Você não faz mais nada Então é extremamente canseiro Você sabe Fazer isso aí Ó E aí tá Eu vou ser bem sério Com vocês Ele tá bem mais rápido Que o teste que eu fiz Mas muito mais rápido Eu não tô sentindo ele tão quente No toque Uma coisa que todos os outros Eu reparei Que ficava em torno Dos 50 Descobre 5 graus Ali quando tava trabalhando Pesado E Aqui não é o caso Tá Ele tá bem frio Então aparentemente Ele não tá chegando No 100% A gente pode ver ali embaixo Que não tá chegando No 100% O processamento Ela ficou assim Arriscadinho Só que não dava pra ver nada Sabe E aí tá A página Eu não consigo navegar Ele não termina de carregar Fica só assim Não vou nem tentar Abrir o YouTube Por esse motivo Porque se não carregou Daqui pra frente Não vai mais Era teoricamente possível A gente tentar instalar Aquele Qt browser Que eu mostrei Mais pra trás Só que Se a gente tiver Instalar toda vez Que for usar o computador Ter que instalar os programas É uma canseira Muito grande Então Teoricamente É possível Mas não é viável E o screw Nada Ainda não liberou O screw De maneira alguma Vocês estão vendo Nada E parou Travou Acabou Ele fica aqui O resto da vida Eu já deixei alguma vez Uns 5 minutos Pra ver se ia E não vai Então nós temos Esse problema Seríssimo De Disso Carrega Mas não carrega Vai mas não vai Sabe É o tem Mas acabou E pronto Fim de conversa Disso tá carregando Cada vez parece Diminui um pouquinho Mas eu acho Que é extremamente inviável A gente Tentar usar um sistema Assim O write Que ele tem É o Abword Eu fiz alguns testes Funciona Funciona bem Não funciona mal Navegar Com O sistema Não é tão ruim Deixa eu pôr A pendrive Aqui pra gente Ver os arquivos Sabe aquele problema Manda USB Que você enfreia De um jeito Deve ser enfreia Do outro Mas era do primeiro Então Outra coisa Que eu erro muito Por mais que Por exemplo O Debian Que eu uso Ele tenha Essa ação De um clique Abre Não precisa De dois cliques Eu troquei No meu Debian Pro costume Do Windows E aqui Eu fico dando Dois cliques E tu abre Duas vezes Então olha só Mais uma vez Inscreva-se No canal Por favor Eu mais ou menos Digitei Enquanto eu falava Vocês viram Que deu um delay Problema é que Primeiro Tamo com o Midori Aberto ainda A segunda Que depois Que ele dá Uma estabilizada Fica melhor Né Viram aí Opa Esse foi erro Meu mesmo Dá uma estabilizada Tem hora que dá Uns lags Aí Agora por exemplo Eu não sei se eu Escrevi errado Dog Ou se for algum lag Mas não tá tão ruim De se usar Não Inclusive Surpreendentemente A diferença do pump Pra Qualquer outro Que eu testei Ele tá Eu tô com duas coisas Abertas no mesmo tempo E não tô pinado Em 100% De processamento Que era a nossa Maior preocupação Até agora E aí Diz que terminou De carregar a página Meia hora depois Então eu não consigo Fazer screw Nem com o atalho Do touchpad Nem com a setinha Nem clicando aqui Eu simplesmente Não consigo sair Desse começo Da página Sabe Então assim Eu não sei se é Algum pau do Midori Se é algum pau De alguma outra coisa Mas simplesmente Não sai Daqui Não sai Eu não consigo ver O resto da página Page down Page up Nada Tá É Vamos clicar aqui Ver o que acontece A parte Que não tava Carregada Pra baixo Que não tava Venta Não tava Carregada Não E agora Eu não sei Sair disso aqui Acho que eu tenho Que desligar Então é isso aí Galera Continua não sendo Viável Continua sendo Uma experiência Boa Eu não vou nem Testar o resto Eu acho Bom Não dá pra ver Agora abaixou De alguma maneira A página Não sei Que foi Que eu fiz Que abaixou Mas estão vendo aí Que não dá Pra Pra ver vídeo Do YouTube Porque Por causa Do navegador Tá Ele tá Travado Tá E agora Né do céu E agora E agora Out F4 Ai Fechou Pelo menos Então bom Vamos tentar Só ver Se ele montou O nosso A nossa Pendrive Que a gente Tive esse problema Em outros Vamos ver Se ele montou Alguma coisa Ok Eu nem vi O que ele montava Na verdade É Cliquei E não abriu Nada Mas Enfim Vamos ver Se você consegue Abrir lá Ah tá É Ele ajuda A montar Ele não monta Automaticamente Mas ele tem Um utilitário Com a interface gráfica Pra montar Já é Melhor Do que nada Uma coisa Que eu reparei Nos meus testes Vamos ver se vai Acontecer de novo Aqui Eu vou até Abrir o outro O navegador de arquivo Tá aqui Se eu quiser Por exemplo Ir lá Pra onde Tá montada A pendrive Toda vez Que eu clico Que eu faço Qualquer movimento Ele Ele simplesmente Diminui Viram aí Ele volta Pro tamanho Pequeno De novo Eu não sei Se isso é algum Bug Por que Desse comportamento Mas estão vendo aí Ah então Vamos Agora vamos fechar Esse bando de porcaria Aqui Porque nós vamos Tentar abrir Algumas coisinhas Aqui Então bom Primeiro vamos Abrir a foto Abri duas vezes Esqueci Dos dois cliques Mandei abrir a foto Abriu duas Mas abriu Vamos ver se consegue Maximizar É consegue Mas ela continua Pequena A música Vamos ver se ela vai abrir Ah eu me lembrei O que acontece Tá com Com o frame Baixíssimo Pra Pra música E eu achei engraçado Porque eu não sabia Se eu tinha feito alguma coisa Errada O que Depois de meia hora Que abre o aplicativo Uma parte da música Dos instrumentos Estava tocando Mais ou menos Normal Só que devagar Outra parte Estava aparecendo Que estava com eco Duplicado Com duas músicas Tocando no mesmo tempo Mas uma com alguns segundos Diferença da outra Eu não sei O porquê Desse comportamento Mas na hora Eu não sabia Que estava tentando Abrir o aplicativo Porque um monte de vezes Então tinha três Por exemplo Na playlist É Vocês viram aí Que depois que Começou a tocar Demorou bastante Pra ter para se aparecer E depois que eu fechei Demorou um pouco Pra parar de tocar Mas a música Tocou dessa vez Tocou bem Funcionou Não esperava isso Porque do meu outro teste Lá não tinha dado certo E agora vamos ver o vídeo O vídeo foi a mesma coisa De todos O áudio aparece Mas a imagem Fica daquele comportamento Estranho Esquisito Que eu não sei O que acontece Também demora Um bom tempo Para abrir A gente está acostumado Com Bom Eu estou acostumado Com o computador Um pouquinho mais potente Que um Raspberry Pi Zero Vamos tentar dar um sic Aqui no meio E dar uma travadinha Assim Depois volto Deixa eu fechar logo E o pior Agora Na primeira vez A imagem teve aqueles comportamentos estranhos De ficar travada Depois vou dar com 3 frames por segundo Durante uns 2, 3 segundos Travar de novo Dessa vez Ela ficou parada Mas mostrou só um pedaço Da imagem Que ele não era a imagem inteira Uma coisa que eu fiz A primeira vez Que eu não fiz agora Foi tentar resolver O problema de underscanner Da tela Aqui Dessa vez Eu não fiz Pode ser que Não ter feito esse procedimento Pode ter dado aquele problema No vídeo Mais uma vez É o mesmo vídeo Que a gente trouxe Em todos os vídeos É um Full HD 60 frames por segundo Inclusive Eu subo pro YouTube Que já é o vídeo final Eu tenho que subir um dia Mas isso aí Aí que tá galera Eu não vou nem testar mais coisa Porque no final das contas É aquela história De todos o Pup É o mais fácil de se utilizar É o mais leve Para se utilizar Mas eu preferiria o Raspberry Pi OS Funciona quase mais ou menos Só não pode usar a internet Né? Ou usa o Q2 Browser Lá e apenas usar atalhos E sofre um pouco Bom Então Pra começar a testar o Diet Pi Já digo pra vocês Também não tá legal Não roda bem Vocês podem ver ali embaixo Perto do relógio Aquele gráfico azulzinho Quando eu não tava fazendo nada Tava baixo o processamento Ao só tentar abrir o Chromium Colou em 100% lá A Q45 é a temperatura Podem ver que não tá quente É Inclusive nos meus testes Ele não chegou a passar de 55 graus Tá? Pode ser que tenha algum delay também Galera Com relação a imagem E tudo mais Mas o delay é só com a minha voz Tá? Então eu quero dizer O tempo que vocês estão vendo aí É o tempo que demora pra abrir Pra vocês verem que realmente É bem lento Bem devagar Vamos tentar abrir aqui Um site Já digitei Quase Quase o site inteiro Bom Já digitei Agora o resto do endereço Dei enter Tá? Nosso site aí Pra vocês verem Pra vocês verem O quanto demora Pra abrir uma página Tá? Embora eu tenha ficado Calado e cortei Porque passou um trator aqui Mas o tempo que vocês estão vendo Não tá Nem adiantado Nem retrasado Esse tempo é o tempo real Pra abrir uma página É Eu não vou nem tentar Abrir o YouTube Tá bom? Porque não dá Pra assistir um vídeo Depois de muitíssimo tempo Chega até a carregar A página Se você tiver Se você tiver 15 20 minutos Pra conseguir só chegar Abrir a página do vídeo A gente consegue chegar lá Aí você dá play Simplesmente A imagem Não 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 vai junto Deve estar Pelos meus testes Devia ter uns Dois frames Por segundo Tá? Ou menos É sim Ou menos Ou ficava parado No mesmo frame 3, 4 segundos Algumas vezes Algumas muitas vezes Tá? A parte predominante do vídeo Ficava 3, 4, 5 segundos Parado no mesmo frame Enquanto o áudio sim Funcionava Um pouco melhor Mas não tão Habitual também Olha só A página não tem Onde carregar ainda Tá bom? Pra vocês verem aí É Eu não posso nem fazer Screw na página ainda Eu tô tentando aqui E não foi Agora eu parei Quando eu parei Que tava começando a carregar Eu tava tentando fazer o Screw já Pra vocês verem É Impossível de se usar O navegador Tá? Então É Olha só É Realmente impossível Aí Tá tentando De carregar Não é Utilizável E por incrível que pareça Aqui no Diet Pie Eu Achei Que ele ia ter Um processamento Um pouco menor Visto que Teoricamente Aqui Na hora de você Setar o sistema Ele Te pergunta Quais Serviços E programas Você quer instalar Então ele veio um pouquinho Mais Cru Com menos coisas que o O Raspbian OS O Raspbian OS Que eles chamam agora O antigo O antigo Mas a questão É a seguinte O processamento Que não Não nos ajuda Em nada Porque Memória RAM Tá sobrando aí Pois é Para quem Para quem achava Vou dar o clique Recentemente Recentemente O LibreOffice O LibreOffice Writer Para ver se Ele é a solução Mas mais uma vez Olha só Lá embaixo Pai do relógio Deu uma baixada No processamento Quando fechou o Chrome E voltou a 100% Para abrir o Abword Me deram algumas dicas Sobre esse Esse processador De texto Eu não conhecia Que ele seria Um pouco mais leve Que o LibreOffice Então vamos ver Aí Vamos ver Se dá Para É Dá bastante Delay Eu terminei De digitar Acho que uns Dois segundos Antes dele Terminar de escrever Mas Tá Dá Dá para Fazer alguma coisa Vamos ver se consegue Mudar uma fonte Aqui De maneira Vamos dizer Não tão sofrível Vamos por Sei lá Essa fonte aqui Bonitinha Vamos mudar o tamanho É Com o Abword Dá para a gente Fazer alguma coisa Aí Vamos ver É Editar um texto Ao menos É mais ou menos Possível Tá Eu não sei Se ele chegou A instalar Minha impressora Minha impressora É por rede Eu nem tentei Eu nem mexi Com o Cups Nem nada Não Não está aparecendo Aqui Agora o detalhe Que eu vou dizer Para vocês Galera Eu coloquei Um pendrive Mais ou menos Quando eu comecei A gravar A tela Aqui Não quero salvar Não O problema Da pendrive É o seguinte Se você quiser Colocar um pendrive Ou alguma coisa É o seguinte Fora que é o seguinte Um detalhe Muito importante Como era só Para teste Eu não criei Um usuário Então eu estou usando Como root Que já é uma coisa Perigosa Se a pessoa Achar que não tem Problema Porque não sei o que Ainda vai acabar Fazendo besteira No futuro Então você tem que Criar um usuário Você mesmo Coisa que o Da Edpie Não faz Para a gente Tá E bom Voltando ao negócio Que a gente estava falando Eu vi aqui O avisinho importante A pendrive Não monta Ela não Não aparece aqui No lugar algum Vamos ver Se lá em mid Ela montou automaticamente Porque a gente Chega a testar isso Não Não montou Então quando você Põe uma pendrive Você ainda vai ter O trabalho Pendrive Hd ou o que for De armazenamento De Montar ela manualmente Então Vamos ver Inclusive LS BLK Qual que ela está SDA Então Mount Menos T NTFS Dev SDA MNT PD Aquela pasta Eu já fiz para isso Tá Já De alguns outros testes Que eu fiz antes aqui Então aqui Agora eu quero testar o que Se eu tiver um arquivo De vídeo Em Full HD Acho que está 60 frames Aqui Se ele vai tocar Eu quero Eu quero Sound vídeo Né Deveria ser isso Eu já pus alguns programas Aqui Na verdade Isso acabou sendo um script Que eu deixei Que eu criei Esse install.sh Aqui ó Na verdade Não está funcionando também Para instalar os programas Aqui Então eu quero ver Se eu consigo abrir um vídeo Se eu consigo abrir uma foto Se eu consigo abrir uma música Porque sinceramente De acordo com o que vai Eu não vou nem tentar editar Nem que seja uma edição muito leve Embora eu pus o Cadenaire Pus o Gimp Pus o Audacity Para poder tentar editar Eu não acho que eu vou tentar Inclusive eu mandei abrir Olha só O passamento desceu E não abriu Isso quer dizer que Algum problema já deu Por algum motivo Já não vai abrir Vamos ter que abrir pelo terminal Quer apostar quanto Vamos tentar Ver o que foi com o VLC Aqui não está abrindo VLC Não roda como root Então eu não vou tentar Criar usuário para a gente Não É sacanagem Então eu vou te contar uma coisa Eu tenho uns programinhas chatas Eu vou rodar como root Outra coisa Vocês viram que não tem Nem programa aqui No caso de áudio Para rodar Não tem problema de nada Nesse negócio Quase Então eu vou rodar Com o Audacity aqui Só porque foi o que eu já instalei Mas Não era nem o ideal Teoricamente Era para ser o VLC Aparentemente Rodar Você não vai rodar como root Não vai sim Já subiu o processamento Então vamos lá Tudo que a gente faz Mais uma vez Tudo que a gente faz O processamento vai para 100% A memória RAM nem chegou a ser o problema principal Que eu achei que seria Porque Pouquinha de zonas de RAM Eu coloquei 128 para vídeo Para ver se ajudava no YouTube Para rodar o YouTube E mesmo assim Não foi Então Tudo que a gente faz Vamos lá Me clica Para dar ok Ele Joga em 100% O processamento Vamos tentar ouvir a música Aqui para ver se roda Simplesmente não funciona Eu não sei qual é o motivo Se está faltando alguma Alguma coisa Algum driver E tudo mais Eu não faço a mínima ideia Tem que levar em conta O meu setup Como eu estou usando aqui E além do mais Agora eu tenho a placa de captura Então também É uma coisa que Provavelmente muita gente Não vai passar Não vai ter esse problema Às vezes pode ser Que não tem nada selecionado Não toca por nada E eu não tenho outro programa Para tocar aqui Ah E aí Vem um problema Ah Luciano instala Então Um programa aí Vamos instalar Um outro programa Para vocês verem A outra complicação Se eu vir aqui Então APT Instal Audacios Audacios O problema é APT É só um T Luciano Demora Demais 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 Para instalar um programa Principalmente Tentando análise de pacote Esse processo aqui Ele vai demorar Muito tempo Para sair desse 0% Aí E eu vou basicamente Terminar o vídeo Sem fazer o teste De rodar nenhuma mídia Porque Embora eu deveria ter Criado um outro usuário Logado com outro usuário Para abrir É O VLC Nesse caso O Chrome Não deixava abrir Como um root Já o Chrome 1 Vocês viram que deixou Por isso que eu achei Que não ia ter problema Com nenhum outro programa Mas o VLC não Ah Deve ter criado o usuário Deveria ter feito Com certas chances Para fazer um teste Mais Científico Ou mais bem testado Mas enfim As contas galera Vocês estão vendo A dificuldade Que é fazer as coisas aqui Tudo que você vai fazer Nesse bichinho Coitadinho Ele não dá conta Eu já falei Que eu não quero Nada Eu acho que eu cancelei Né Estão vendo aí Então O que acontece Oh não Deve fechar não Era para abrir a foto Mas a foto Eu acho que dá para visualizar Olha lá Agora eu acho que 50% da eleitora Da lista de pacote Tudo Joga o processamento 100% Tudo é devagar É bem difícil de mexer É uma experiência Muito ruim Porque Bom Agora estou navegando Nas pastinhas Aqui Tudo bem Beleza Legal Mas vocês podem ver Olha só Eu fui abrir uma foto Não tem com o que abrir Uma foto Tá vendo Vamos abrir com o Gimp Vamos ver Se pelo menos o Gimp abre Embora o Gimp não seja para visualizar Se seja para editar Se ele pelo menos abre Está valendo Vamos dizer assim Não tem nenhum programa Poderia instalar aqui o Gwenview Ou coisa do gênero Mas Isso Você tem que instalar Basicamente Tudo que você vai usar Ou não Seja qual for utilitário Então visualizar uma foto Dá para abrir uma música Tem que criar usuário Não tenta usar a internet Bom Aliás Eu tentei usar o Firefox E Entre ele e o Chromium Não tem muita diferença Aliás Não tem diferença alguma Os dois são lentos Os dois demoram Para carregar as páginas Carregar daquele jeito Que vocês viram Devagar Carregar daquele jeito Que vocês viram Lá Que não carrega direito Fica demorando Não carrega inteira É Nem comento de novo Do YouTube Porque Impossível assistir Tá bom Netflix Nem me perguntem Não respondam Perguntam de Netflix Nesse vídeo aqui Se o YouTube Não abriu Netflix com DRM Menos ainda Porque Além de que É basicamente O mesmo tipo de coisa Você está tentando fazer Você tem que fazer Aqueles esquemas De editoral Aquelas porcaria Que elas inventam Que para Raspberry Pi Já é uma canseira Para esse zero Então nesse caso Nosso mais ainda Então Desiste Desencana Não tem Netflix Para Raspberry Pi Zero W Não cara Larga de mão Não precisa nem Perguntar nos comentários Se você perguntar Eu sei que você Não assistiu o vídeo Então bom Vamos passar logo Para o próximo teste Se abrir ou não Esse Gimp aqui É Bom Abriu Pelo menos A foto aqui Demorou um pouquinho Mas abriu Isso é o terminão De algum vídeo nosso Que a gente vai Estar logo logo Lançando no canal Fica ligado Se inscreva aí Para ver ele Já Com o nosso Respio OS Olha só Ele também demora Um bom tempo Para iniciar Ele também É um pouco Navegável Tranquilo Aqui Quando está no SO Aqui são as mesmas coisas A temperatura O azulzinho A processamento E aqui Vermelho É a memória RAM Nós temos Nós temos Algumas vantagens Como por exemplo É um usuário criado Então a gente não é root Nós já temos aqui Alguns programas instalados Inclusive montou automaticamente A pendrive Vamos tentar Abrir essas mídias primeiro Porque eu vou te resumir A parte da internet É basicamente Igual A do Da 8py O que acontece Tirando loucura Que o bichinho ficou aqui Mas está bom Olha só como toca Esse vídeo está em Full HD 60 frames por segundo Certo E aparentemente Não toca Já parou Ele está tocando Era para estar mexendo aqui Não está Não está A imagem Parou O áudio vem quando quer O coleguinha Que era Um semelhante Eu usei o Hollywood Ficava mexendo Aquelas coisas Ela está no terminal Lá E isso O que foi que É basicamente Esse deve ser Um dos começos Esse é um dos Um pedaço No começo do vídeo Um dos primeiros Frames do vídeo Que ele está Fazendo o Fate to Black Saindo do preto E aparecendo o vídeo Entendeu Então olha só É impossível Tocar um vídeo aqui Tá bom Mais uma vez Me surpreendeu Porque o processamento Ficou em 100% Mas não uso de memória Eu não sei ao certo Não me lembro Quanto de memória Está para vídeo aqui Mas no final das contas Nós estamos usando 120 MB de memória Que é mais ou menos metade Olha só De novo De novo É mais ou menos Isso acontece com o YouTube O vídeo para O vídeo anda quando quer Algumas vezes Dá uns 2, 3 frames Por segundo Assim dá uma adiantadinha Depois Ele para de novo E trava Não roda O áudio fica picando Também Fica intermitente Então essa é a experiência De conseguir ver um vídeo Full HD Esse vídeo foi feito por mim Ao menos Um arquivo de MP3 Funciona A foto dá para visualizar Que bom né Agora vamos ver se a gente consegue A build word Na verdade O que acontece aqui é o seguinte Como ele já vem instalado Ou deveria vir instalado Não vem Não vem né Não veio nenhum LibreOffice Aqui Eu fiz como teste Viu galera Esse Midori E esse Qt Browser O que chegou mais perto De ser uma experiência Quase aceitável Seria o Qt Browser Aqui Só que tem um problema Sobre esse browser Tá O primeiro problema dele É que ele é Dizem aqui Como se fosse um 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 Browser de internet web Para terminal Então ele é extremamente simples Ele é extremamente É É Sem nenhuma feature Quase Pra abrir uma tab Ou fechar uma aba Você tem que estar É Tem que saber o atalho Tá Então é um atalho estilo Vim É dois pontos E tem que escrever alguma coisa E dar enter Então Eu acho que Pro 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 usuário Mais básico Não é Uma Um 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 Browser viável Ele tá aberto É só isso aí mesmo Tá Não tem nada Aparecer mais não Viu É É Só isso Eu Eu tenho dificuldade De usar ele Porque as vezes Eu venho aqui em cima Onde deveria ser A tal Da Aba Pra poder Colocar o endereço Não consigo Mas vamos ver aqui Por exemplo Garcia Explica Ddns.me Eu já digitei Não foi Ele abriu outra página Que é normal Mas tem que vir aqui Dois pontos É Deixa eu ver se eu lembro Qual que era O atalho É isso mesmo Tab Close Aí você escreveu Tab errado Você já tá ferrado Se você fizer isso Ele fecha o atalho É isso aí Tá pra você fechar Uma aba Beleza Então Garcia Explica Dns.me Vamos ver se abre Uma página Ao menos Esse mostra pra você A porcentagem Número Do que tá sendo carregado Fica com o Chrome Rodando a bolinha Enfim Você não sabe Você vai Ou você fica Mas É isso aí Vocês podem ver Que pelo menos Carregar Ele carrega um pouco Mais rápido Então ele É um pouco melhor Na verdade Aqui no Raspbian OS Ou Raspbian Eu não conseguia Carregar o YouTube Porque quando você Abre a primeira vez Não sei se vocês Lembram Ou se vocês Ao menos sabem disso Ele te pede Pra aceitar Os termos De uso lá E eu não consigo Passar daquela página Tá Então Com esse navegador Eu consegui chegar A abrir o YouTube Mas eu não vou nem tentar Porque eu gastei Mais de 10 minutos Pra conseguir chegar Na página do vídeo E toca do mesmo jeito Pior um pouco Que o O vídeo que a gente Deu play aqui Tá Então assim Tá aí Tentando fazer Screw Não consigo Já tem um Um bom tempo Que eu tentei fazer Screw na página Não foi Pra não Falar nada Vamos ver Vou fazer agora 2 3 4 5 vezes o Screw E não foi E é mais ou menos Isso aí Mais ou menos Você consegue Navegar Com muita dificuldade Com muita lerdeza Aqui e tal E ele parece ser O Raspian aqui Parece ser um pouco Mais pesado Que o Diet Pie Em contrapartida Ele já tem Bastante coisa Pronta pra você Pra te ajudar Então Por exemplo Eu dei play aí Enquanto eu faço Algumas considerações Pra vocês verem O tempo que vai levar Que vai acontecer agora E ele tem alguns Programas Que já vem instalados Então se você é um usuário Que realmente não tem Muito conhecimento Pode ser uma facilidade A mais Em troca de ficar Esperando tudo acontecer Porque é tudo muito Pesado Tudo muito difícil Já o caso Salve galerinha Todo mundo tranquilo Seja bem vindo ao canal Aqui nós teremos Vários vídeos Sobre tutoriais Relacionados a vários Assuntos de informática Como instalação É Foi muito mais rápido Muito mais rápido Que os meus testes todos Não sei o que aconteceu Foi bom Que aconteceu agora Enquanto eu tô gravando Pra vocês verem Mas mesmo Vocês viram aí Como é que é O playback Vamos testar aqui agora Office Eu tenho o Abword E tenho o Writer Dos muitos testes Que eu queria fazer Eu tô cortando Pela metade já Porque eu tô vendo Que nos testes Que eu tô fazendo Antes de começar A gravar aqui agora Muita coisa não tá funcionando Muita coisa não tá legal Então Eu tô diminuindo Vamos dizer A expectativa Ou seja Como ele digite aqui Vocês vão ver Pra abrir já demora Uma eternidade Então vamos lá Viram aí Então assim Bom Parece Tá Tá Mais responsivo Parece não Tá Vamos ver então LibreOffice Writer Só por desencargar de consciência Mas Não tenho lá Grandes aplicativas Porque não É um pouco mais pesado Que o Abword E mais uma vez É repetitivo falar isso Mas tudo que a gente faz Processamento Sobe a 100% Você tá vendo lá Inclusive Pode ser que fique um vídeo grande Mas eu vou evitar De acelerar O vídeo Pra vocês Verem o tempo Que realmente leva Porque falar assim Ai tantos segundos Um minuto Dois minutos Eu podia acelerar E contar o tempo E colocar no display Só que Eu quero que vocês tenham A experiência De saber O tanto que você tem que esperar Pra poder Já digitei metade da minha frase Aí Pra saber O tanto que você tem que esperar Pra poder conseguir usar isso aí Então Olha lá No começo Parece que tava Um pouco mais devagar Mas agora Tá um pouco mais Mais responsivo É Tá mais responsivo Sim Mais usável Então É isso Comparando até agora Que nós temos Entre o da EdgePy E o Raspberry Pi OS O Raspberry Pi OS Não ganha Porque Não falando as contas Ele é mais completo E esse tanto de aplicativo Que você colocou aqui Um aplicativo Que não tenha serviço rodando Que no caso A maioria desses aqui São Aplicativos Vamos dizer assim Mods Que quando você não abre Ele não toma recurso Teoricamente Não tem problema Você ter Bastante coisa Desde que você tem Memória Bom Então Vocês viram aí A dificuldade Que foi Que realmente Não dá Pra usar Não dá pra substituir Não pelo 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 Zero W Ele realmente Como eu tinha dito No começo do vídeo Eu achava que o problema Mais complicado De tentar contornar Seria a memória RAM Tanto que eu comecei Por navegadores Tentando Achar navegadores Talvez mais leves Pra poder funcionar Que era o primeiro teste Que eu sempre realizava Ou seja Se conseguir abrir O meu site do canal Se conseguir abrir O meu YouTube Beleza Fechou Bonito Vambora Passa pro próximo teste Embora Não consiga fazer isso Nenhum Eu tentei Passar pro próximo teste Do LibreOffice Do Abilword Como vocês viram E no final Também tentei Prozer as três mídias Mas enfim Cada um aí Teve o seu comportamento Como vocês viram Não acho Que é viável Substituir Não acho Que é viável Você gastar dinheiro Pra usar o Raspberry Pi Como um computador Como substituir O seu computador Mesmo que seja temporário Mesmo que seja Ah, só porque eu tô sem dinheiro Agora eu preciso de uma coisa rápida Não é interessante Você não consegue trabalhar A não ser que você só queira E olha só Um caso muito específico A não ser que você só queira Falar assim Não, eu preciso de um lugar Pra digitar Pra fazer uma programação Digitar um código Ou um documento de texto Alguma coisa bem simples Aonde Se eu precisar pesquisar Alguma coisa na internet Se eu precisar fazer Qualquer coisa de pesquisa Eu vou usar o meu celular Vou fazer aqui um celular Peguei a informação que eu preciso Depois vem na cabeça Eu vou lá No teclado Digito É só pra digitar Porque digitar no celular É realmente impossível O Raspberry Pi Meu celular não tem Saída pra televisão Pra monitor O Raspberry Pi Eu tenho primeiro Uma tela grande Teclado e mouse Eu consigo digitar melhor Aí Beleza Só que eu acho que Pra uma máquina De digitar Tão cara assim É... Não sei Qual outra solução Poderíamos ter Se o seu celular Não tem saída pra televisão Mas... É um cenário Muito específico Eu acho O investimento Muito alto Sim Digo que Da conselho é fácil Mas talvez A gente melhor Se aclamizar um pouquinho E tentar concordar Pelo menos o Raspberry Pi 4 Né... Sobre a escolha Dos sistemas operacionais Como a gente viu aí nos vídeos Né... Que no caso Eu só falei O que tava acontecendo Pra vocês entenderem É... Eu escolheria O Raspberry Pi OS Por um único motivo Se a gente já falou Da AdPy O problema dele É que Nada vem instalado Então Mais uma vez Voltando aqui Da premissa Uma das premissas Do começo do vídeo Se você quer uma coisa Que um usuário simples Consiga usar Talvez se ele tiver Que a cada programa Que ele precisar abrir Cada arquivo Que ele precisar abrir Por exemplo Um TXT Por exemplo Uma foto Um vídeo Coisa Ele tiver que saber Qual programa baixar Baixar esse programa Instalar esse programa Coisa e tal Blá 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 Ah Luciano Mas é fácil APT install Não sei o que É Mas o usuário Que não tem o costume De usar Linux Que não conhece Linux Que não sabe qual aplicativo Vai substituir Aquele lá do Windows Ahm Eu acho que se torna Uma tarefa Muito difícil de se fazer Muito difícil de se usar No dia a dia E a diferença de performance Do Daed Pie Pro Raspberry Pi OS É mínima Na minha opinião Na minha percepção Eu não tenho métrica Não foi lá A análise mais científica Que você possa fazer Eu ia fazer benchmarks Mas eu vi que a coisa Não está mandando bem Já de cara Então um monte de testes Como eu disse No começo do vídeo Que eu ia fazer Eu desisti de fazer Porque Eu já sabia Que não ia ser viável Eu já sabia Qual a resposta Quando eu vi Os três primeiros Aqueles três São as operacionais Funcionarem Então eu só queria mostrar Como que não funciona Quão ruim era Não Fazer lá Uma tabela Certificada de benchmark Para mostrar Quantificar Essa ruindade Aí Tá Então foi por isso Que eu acabei Também não fazendo Benchmarks Mas não é utilizável A diferente performance Que eu consegui sentir Usando Não era grande Tá Talvez um pouco No boot do Diet Pie Seria um pouquinho Mais rápido Que o do Raspberry Pi OS Mas era só Então Eu ficaria com o Raspberry Pi OS Por esse motivo Já vem acompanhando Mais alguns softwares Instalados Por mais que você pegue Só os A versão mais básica Da imagem Que não vai ter Tanto programa Porque Facilita a sua vida Deixa a vida Menos chata Menos complicada Se você tiver Que usar Esse arranjo De sistema De computação Aí O Pupi Linux Tem um problema Filosófico Nessa parte Na verdade Eu poderia ter Gasto uma semana A mais Para fazer esse vídeo E ter Tentado instalar O Pupi Linux De alguma maneira Só que nós Encontramos Vários problemas Para instalar O Pupi Linux Aí Tá Pra quem não percebeu O Pupi Linux Estava voltando Como Live CD Eu vou explicar Agora o que é o Live CD Bem rapidinho E explicar qual é o problema De tentar instalar No Raspberry Pi OS O Live CD Ele não roda Ele não instala No HD E você vai modificando Os arquivos Ele salva no HD Quando você inicia O computador lá E ele está tudo salvo Como todo computador É teoricamente Mas tudo promessa Tem exceções Nesse caso Pois está lá no SD Card E botar o pendrive No Raspberry Pi 0 Até onde eu tenho conhecimento Não é uma coisa fácil Nem possível Tá Eu já vi pessoal Tentando fazer boot No Raspberry Pi 3 Com o pendrive Eu não consegui fazer No meu Que eu tinha Então eu não tenho mais Também No Raspberry Pi 4 Eu já tenho um vídeo No canal de como fazer Boot pela pendrive Então tem uma questão Ali de atualização De e-prong De mais um monte De coisas que Eu acho que o Raspberry Pi 0 Não tem Não estava preparado Para isso Então não é possível Fazer com ele Se for possível Só quem sabe Alguma coisa Deixa nos comentários Se vocês quiserem Que eu faça Esse tipo de vídeo Eu posso tentar Fazer esse vídeo Mas eu não quis Como eu disse Ir muito além Em um nível de dificuldade Muito alto Porque Mais uma vez A questão dos usuários Tem menos conhecimento Com o Linux Etc Etc Correto Então o Papi Linux Está fora Porque ele está rodando Em live CD E toda vez Tem que fazer Aquelas coisas Além de um tempo Enorme de boot Você vai Ele ao computador Agora Você vai almoçar Você vai tomar Sobremesa Você vai relaxar Um pouquinho Fazer o kilo Você vai voltar Você não Não deu tempo Para ainda Você conseguir começar A usar o computador Porque Teoricamente Você tinha que estar Ele sentando ele Depois de um tempo Não de boot Então Se você vai usar Se você tem que usar Use o Raspberry Pi OS Como todo mundo faz É a melhor coisa Que você pode fazer É o jeito Mais fácil de utilizar E você vai ficar limitado Pelo processador Um não vai ser Pela memória RAM Incrível Mas não vai ser Pela memória RAM E é isso aí Essa é a minha conclusão Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo Foi um vídeo Que demorou muito Para ser feito Então deixa um Um likezinho Ou um dislike Se você não gostou Comenta aí O que você Acheu interessante Ou uma falha Dos meus processos Aqui Eu sei que não é Método científico Mas como eu disse Eu fui desistindo Porque eu vi Que já não ia funcionar Mesmo Ou seja Só queria mostrar Como era Espero ter ajudado vocês E até a próxima Galerinha Tchau 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 Tchau